Olá gente, muito bem-vindos ao meu canal e vamos conferir mais um vídeo de hoje de imóveis para sala de estar da Americanas. Eu espero que goste, se gostar já deixa seu like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos ao vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, meus amores, que eu pude compartilhar para vocês. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até mais.